Eita, tem agora pra cima Ah, moleque Ah, esse carrinho aqui é muito, pai E aí, seus Joe, eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo E, gurizada, no vídeo de hoje aqui no canal, eu comprei e vou fazer um teste num carrinho de controle remoto Que, gurizada, vocês vão ficar surpresos o que esse carrinho faz A primeira já é o que? Ele anda na areia, né, que vocês estão vendo aqui, que ele já está aqui, que vocês viram até no começo do vídeo Mas antes, gurizada, de nós começar essa aventura aqui no canal com esse carrinho de controle remoto Eu peço pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa seu like Porque, se você se inscrevendo no canal e deixando um like, você não perde nenhum vídeo desse aqui no canal E aí, gurizada, esse é o carrinho, olha que fantástico, mano Tipo, dá pra nós colocar um motorista nele aqui, né Olha que da hora, mano Cê é louco, pai Diz, gurizada, que dá pra ele andar até sob a água, tipo, a água tem que estar mais ou menos até aqui, ó Um dedo mais ou menos da água Vocês devem estar me perguntando Diego, pra que você comprou esse carrinho, Diego? O que você quer fazer? Virou criança? Na verdade, não é criança, né, esse carrinho é pra todas as idades O que eu quero fazer, gurizada? Eu quero trazer uns vídeos aqui no canal de nós, tipo, entrando no esgoto com esse carrinho O que vocês acham? Será que, tipo, nós colocamos a GoPro? Não essa, né, que eu tô filmando a outra No carrinho E nós entra dentro do esgoto Pra nós ver o que que tem dentro do esgoto, cara Eu sou curioso Dá até pra nós entrar, gurizada, naquele esgoto lá do... Ando eu entrei com a Pop Vou deixar o card aí aparecendo pra vocês verem E hoje, nesse vídeo, gurizada, eu vou fazer o teste nesse carrinho aqui, ó Que eu já fiz aí Vocês já vão ver aí no canal Que eu tentei subir esse carrinho com o drone E aí, vocês acham que eu consegui ou não consegui? Mas, gurizada, o teste que nós vamos fazer vai ser aqui Nesse loteamento Eu já gravei um vídeo ali, a moto tá ali, ó Gravei um vídeo ali agorinha Tentando levantar esse carrinho com o drone Ih, gurizada, eu vi esse local aqui Eu falei, mano, é aqui que eu vou fazer esse vídeo, mano Não é que local louco Vamos tentar rampar com esse carrinho daqui de cima Ou se não, de lá Então, gurizada, vamos lá Deixa muito like nesse vídeo Eu vim sozinho gravar hoje Vamos tentar, mas... Ver se dá pra nós rampar com ele dali, ó O que que vocês acham? Ali, ó Vamos tentar rampar com ele daqui, ó Massa essa parte aqui, mano Olha que louco Vamos descer, gurizada, com ele aqui, ó Que legal Vamos ver Na verdade, nós não vamos rampar, né Nós vamos descer com ele daqui Ó, não brinca em serviço não Esse carrinho, hein, gurizada Vamos tentar, gurizada, passar aqui dentro desse buraco Olha pra vocês aí Como é que esse carrinho é sinistro, velho Ele sobe em tudo Olha lá, vamos tentar passar aqui Olha aí pra vocês verem Já vai, hein Tipo, eu vou trazer ele, tipo, gurizada No carrinho pra nós entrar dentro dos esgotos Um local aí que vocês acham que dá pra nós entrar com esse carrinho Vocês deixem no comentário aí Eita, pegou a hora, patinou Vocês deixem no comentário, hein Foi embora Ele é muito forte esse carrinho, gurizada Olha lá onde passou Olha aí Olha, ó Onde ele passa Onde passou o trator, ó Ah, já tô lá Não tô lá nada Vamos ver, gurizada Se ele sobe essa parte aqui Vou dar uma Subir e descer aqui, hein Ah, moleque Cê é louco, tio Agora vamos tentar subir Eu acho que não vai subir, não Vocês acham? Será que sobe? Ah, brincadão, velho Esse carrinho é muito louco Olha lá Olha lá Todo lá Agora Não, na minha câmera não Ele é meio embaçadinho, gurizada Pra virar ele Agora, gurizada Vamos tentar Eu tava olhando aqui, ó Dá pra nós vir de lá E tentar pular com ele aqui, ó A altura Ah, esse terreno aqui me salvou, velho Tomara que o dono não venha aqui, né? Vamos abaixar aqui Vou vir com ele de lá De lá, ó Pra nós pular com ele O que vocês acham? Tem uma câmera lenta, né? Na hora de pular, gurizada Eu vou fazer uma câmera lenta com ele Vamos ver como é que vai ficar Bora Vamos lá, gurizada Tentar tirar esses matos aqui Não pega a velocidade Não, é cair o pé ainda Nossa, encheu tudo de terra Botei tudo do meu carro Vocês viram aí Não ficou lá essas coisas, não Mas vamos tentar Subir com ele lá Vamos ver se ele sobe aqui, ó Gurizada Será que ele sobe ali? Vamos ver se ele vai subindo, gurizada Nossa, velho Que louco Olha aí, gurizada Que louco Cara, ele patina, viado Olha aí Não sobe não Caralho Esse carrinho é foda, hein, mano Olha aí, gurizada Vai patinar, hein Subiu Caralho Quero ver, gurizada Você consegue subir com ele retinho Vai Ele patina, ó Ah, você é louco É, era pra voltar Volta Volta Vamos tentar de novo, gurizada Foi 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 Vai subir Vira, vira Vai Vai, subiu Vai até passar aqui, ó Caralho, mano Esse carrinho é muito louco Por foda, gurizada Que entrou terra dentro dele Vamos descer ali agora Vai Caraca, velho Olha o pira que ele subiu Vai regaçando tudo Gurizada, eu vou tentar pôr a câmera nele Aqui agora Vamos ver como é que vai ficar Nós já voltamos nesse vídeo, mano Pra vocês verem como é que vai ficar Pelo menos assim A visão pra vocês Vou ali colocar Nós já voltamos Aí, gurizada Esse é o ângulo Da GoPro Vamos enxergar o couro nesse carrinho Bora Nossa, você deve balançar tudo Deve não Balança, velho Aí, vamos subir Imagina isso dentro do esgoto, mano Que louco Deixa muito like no vídeo aí pra nós, mano Que nós vamos entrar dentro do esgoto Com esse carrinho Nossa, só madeira Isso é louco Ó, a GoPro pesou, mano Aí, vai Tentar subir lá A GoPro tá meio pesada nele aí, gurizada Eu acho que ele vai subir Vai subir, gurizada Com a GoPro Será que sobe? Não sobe Ah, não sobe não Vamos deixar nesse ângulo Tá subindo agora, velho Oi, pouca distância ainda, mano Olha que louco É louco Vou tentar daqui de cima Foi, hein Gurizada, tá ficando tarde Já vou encerrar esse vídeo aqui Nossa, ó Ah, moleque Escala tudo, filho Mas, gurizada Se vocês gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa seu like, cara Que carrinho magnífico Tipo, eu comprei ele, gurizada Eu falei Vamos dar com a pega desse carrinho Andando na areia, velho Tipo, eu vi uns vídeos Dos caras andando com ele na água, mano Só que tipo Uns dois dedos, assim Só de água, assim Aquelas poças d'água Essas coisas E eu não botava muita fé, não Mas tipo, na hora que chover Dá pra nós fazer um teste com ele, hein Achar umas poças d'água aí na cidade Pra nós entrar dentro O que vocês acham? Mas, gurizada Vocês viram até a visão com ele na câmera Tô largando esse vídeo por aqui, gurizada Se vocês gostou Deixa muito like Se inscreve no canal E o carrinho tá ali, ó Tá inteiro ainda, né Não sei até quando Vamos ver Fui O carrinho aqui é morto Tchau Tchau